A UCP IPTEC está abrindo novas turmas de pós-graduação. São mais de 70 cursos ministrados por profissionais professores que são referência nos setores que atuam. O curso é 100% online e ao vivo. Assim, você poderá assistir às aulas de casa ou de onde estiver. Acesse nosso site, faça sua inscrição e garanta sua vaga.